A estiagem no Rio Grande do Norte continua produzindo cenários devastadores no interior do estado. Além da perda na produção agrícola e morte de animais, a escassez de chuvas afeta os reservatórios de água. A maioria está com índices abaixo dos 20%. Aqui no Açute, em um dos maiores reservatórios do Rio Seridó, a situação é crítica. É daqui que o Exército retira água da Operação Pipa para abastecer municípios do estado vizinho da Paraíba. Segundo o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, por dia, o Itãs está perdendo aproximadamente 50 mil metros cúbicos de água e a lâmina d'água desce 1 centímetro. Como anaciais secos, o abastecimento está comprometido em pelo menos nove cidades. É o caso de Poeira, no Seridó. Lá, os moradores usam baldes para pegar água em cisternas instaladas no meio da rua. Para a luta de casa, para tomar banho, para todo mundo em casa. Só menos para beber, né? E a água para beber? Como é que está fazendo aqui em Poeira? Como é que é feito? A gente pega 40 litros por dia. Em que horário tem que vir? Pela manhã e pela tarde. 40 litros? 40 litros por dia. A senhora está comprando água também ou não? Não, não. Para abastecer caixada? Pega os 40 litros para tomar e para cozinhar e pega a salgada para a luta. E como é essa situação? O que a senhora acha de ter que ficar carregando esse peso? Como é que a senhora analisa essa situação? É difícil, né? Difícil. Eu creio que é difícil. A situação deve continuar a mesma pelos próximos meses. De acordo com a Iparne, se chover, o acúmulo de água não passará dos 30 milímetros até novembro.